Atenção, você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. Voltando até um pouco aqui na sua história, eu sei, até quando a gente olha aí para a sua formação, você é um faixa preta da Carson, mas você teve, eu acho que uma base, como você falou aqui também, no Jiu Jitsu Gracie, vindo de um aluno do Rickson, enfim. Mas você recebeu a faixa preta do Carson. Sim, eu ganhei a faixa preta do Carson. Meu início da branca até a faixa marrom foi com o Rodrigo Vieira. O Rodrigo é uma faixa preta do Hollis, mas depois que o Hollis faleceu, ele foi treinar com o Rickson. Então, desde o meu início até a faixa roxa, eu competi pela Academia Gracie. E essa base, desculpa se eu interromper, mas essa base de formação é muito importante. Total. Sim, você ter bebido assim, muito próximo da fonte, acho que talvez tenha sido também muito importante. Com certeza, não tem dúvida. Tipo assim, eu acho que eu experimentei, para mim, a época competitiva, as duas melhores escolas que tinham no momento. Eram o Carson e a Academia Gracie ali, né? Acho que batiam de frente, competição direta. Então, eu consegui ter as duas melhores, participar das duas melhores escolas que tinham, digamos, no mundo naquele momento ali que eu estava treinando e competindo, né? Eu treinei judô também, eu sou faixa preta de judô. Quando eu era bem novinho também, eu treinei Muay Thai, Ruas Vale Tudo com Marco Ruas. Quer dizer, eu falo para todo mundo que eu conseguia treinar nos melhores lugares que eu tinha na época para treinar, né? E por muito tempo, me graduar, essas coisas todas, entendeu? Quer dizer, graças a Deus eu caí nessas escolas boas que hoje eu consigo ter uma qualidade técnica para oferecer para os meus atletas e com isso eles conseguem se dar bem nas lutas, nas competições que eles fazem. Sim, acho que ele te deu uma amplitude, né, cara? E muita bagagem, né? Falando assim, de novo, assim, da escola Carson Gracie, também eu conheço muita gente, né? Até treinei ali um tempo, passei de competições pela Carson. E ali tem uma atmosfera mais selvagem ali, né? Tem o próprio Carson ali, parece que criou ali um time de lutadores, né? Assim, muito preparados e eram ali, a princípio, os únicos que conseguiam fazer realmente uma frente ali forte com o outro lado da família, né? Sim. Enfim, então tinha esse lado muito forte, muito competitivo, né? Um ambiente muito competitivo, inclusive dentro da academia, né? É, toda vez que eu subia as escadas ali, parecia que eu estava, meu irmão, entrando na competição. Todo mundo fala isso, a escada ali da Carson... A escada ali, meu irmão, já chegava, já trocava de kimono ali, já, meu irmão... Hoje é dia de luta, mas é realmente uma competição, realmente, né? Ninguém estava ali para poder te aliviar ou te ajudar, estava ali para te testar. Esse tem o seu lado bom, né? Total. Porque você acaba sendo obrigado, se tu ficar ali, tu vai ter que virar a casca grossa, senão tu não aguenta ficar. Então você chega numa competição preparado para qualquer coisa, a verdade é essa. Você compete todo dia, todo dia que você treina, você está competindo. Então, quer dizer, você se obriga a estar treinado para não perder um campeonato todo dia quando tu vai treinar. A verdade é essa, entendeu? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma